Oi gente, tudo bem? Que bom que vocês estão de volta aqui no nosso canal Palavras em Movimento e nessa sessão, claro, dicas de literatura. A nossa dica de hoje é com a doutora Luana Soares. Diga aí doutora, qual é a sua dica a todos nós? Olá, meu nome é Luana Soares, eu sou professora, escritora, doutora e hoje eu estou a convite da professora Elenice Faria para dar uma dica de leitura e eu vim falar de um poeta que eu sou absolutamente apaixonada, que é o José Craverinha, que foi um poeta moçambicano, que escreveu principalmente no período de luta pela independência de Moçambique. Então o José Craverinha é um escritor que consegue unir dois mundos, o mundo material, o mundo político e ao mesmo tempo o mundo simbólico e material. Então o que a gente vê na poesia dele são muitas questões sociais como as questões de classe, as questões de raça e ao mesmo tempo uma busca pela ancestralidade. Quando a gente pensa na independência de Moçambique, a gente tem que pensar que foi uma luta não só de guerrilha, de luta armada, mas também uma luta ideológica, uma luta simbólica. Então era muito importante nesse período que os escritores moçambicanos mostrassem a sua identidade que foi historicamente negada pela colonização. Então a gente vai encontrar não só no Craverinha, mas em outros poetas desse período, uma busca pela ancestralidade, uma busca pela oralidade, aquela ideia de reforçar a autoestima dos povos colonizados, a ideia de ressaltar o orgulho pela própria beleza ou pelas raízes ancestrais. Então isso vai estar muito presente na poesia do José Craverinha. Então quando a gente lê esse autor a gente tem que pensar partindo daquela identidade, daquela raiz, daquela ancestralidade, da vivência daquele poeta e não olhá-lo com olhos europeus, com olhos de uma outra poesia que é medida com uma outra régua. Então quando a gente pensa na poesia do Craverinha a gente tem que levar em consideração essa identidade, essa ancestralidade que é tão invocada na sua poesia. O Craverinha, embora ele fale muito sobre questões políticas e raciais, ele tem uma obra específica que é a que eu trago hoje, que é a obra Maria, que ele vai falar de amor. As pessoas acreditam que os militantes aí muitas vezes não conseguem expressar a sua suavidade, o seu amor na poesia e o Craverinha ele consegue muito bem. Essa obra Maria foi escrita para a esposa dele, que é essa moça aqui, que é a Maria. Ele faz essa obra em uma espécie de homenagem à própria esposa que faleceu. Então ela morre e ele escreve essa obra. E essa obra ela mostra uma dor profunda de um homem que sente muita falta da sua esposa. Então em vários poemas a gente vai encontrar uma ausência dessa Maria. E essa Maria que consegue estar presente ao mesmo tempo na sua ausência em todos os objetos da casa. Então ele faz uma espécie de travessia dentro dessa casa buscando Maria que já não está mais ali. E é uma busca por sentido, porque as coisas dentro da casa só faziam sentido quando Maria estava ali. Então ele começa a beber o café, ele já não sente mais o mesmo gosto. Ele vê as linhas que ela abordava e já não vê mais sentido. Até na vassoura ele olha a vassoura e ele se sente a própria vassoura, utilitário. Ele até fala de um verso que ele fala, e vamos nos vassourando. Ele utiliza aí a vassoura como um próprio verbo, vassourar. Ou seja, aquilo que é utilitário, aquilo que não tem sentido. Então a gente vê nessa obra, que é uma obra bem grossinha, um vazio existencial muito grande. Então aqui nesse momento ele abandona as questões políticas para fazer uma espécie de funeral para sua esposa. E é uma obra muito linda porque mostra essa sensibilidade de um casal que lutou para estar junto, que se construiu junto. E essa busca mesmo por velar a sua ex-esposa. E aí eu vou ler um poema dessa obra que chama Os Dois Eus e a Solidão para vocês terem um pouquinho de noção de como essa obra é sensível e ela é muito interessante para a gente pensar o amor, as relações afetivas, ainda mais num momento que a gente vive da humanidade em que as coisas são tão líquidas e se desfazem com tanta facilidade. Então a minha recomendação a essa obra Maria, eu recomendo muito para quem quer falar de amor, para quem quer falar de luto, de memória. E eu acho que no momento que a gente vive da humanidade, em que as relações são tão descartáveis, que as relações estão tão fluidas, que as pessoas não constroem profundidade nas suas relações e estão sempre se relacionando com esse vazio, buscando preencher com as mais diversas tipos de relações ou formas de relacionamento. É interessante para a gente reviver uma relação a dois, profunda, que foi marcada pelo luto, pela memória, inclusive por um certo tempo, que é bastante diferente desse tempo que a gente vive, que é tudo tão rápido, que é tudo tão frenético. Essa obra aqui nos traz uma outra temporalidade, mas que de alguma maneira ainda é presente. Então eu recomendo muito que vocês leiam as obras do José Craveirinha. Muitas já estão no Brasil, sendo veiculadas por algumas editoras. Então eu recomendo muito que você leia José Craveirinha. Obrigada, doutora Luana, pelas suas ricas contribuições. E eu espero que vocês corram e adquiram essa obra. Um abraço e até! Um abraço e até!